Olha aí galera, atrás dessa conta Show de bola Conta aí, reprodutor Isso aí é 400 Eu sou 700 É, 400 menor e 700 maior É, tem resiste não? Não Porque não tem resiste, não tem É Mas cabra é 300, né? É, esse bicho é bem Novinho, pequenininho Isso tá no mundo Pode dizer o nome do contato do senhor É 91161842 87, né? Falar com um amigo, como é o nome do amigo? Geraldinho do Iba Aí, galera É um animal mais conhecido, né? Interessado aí, ligar pra nossa amiga aí Que ele tem Os animais de qualidade Ok, meu amigo Obrigado e boas vendas, viu? Valeu, obrigado a você Obrigado, 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 obrigado a você